E agora tem musical MC Don Juan Castigou, cê vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Tirei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando tá novinha pra botar no teu lugar Legenda por Sônia Ruberti